Música E diretamente do sítio Marina Morena, eu tenho a honra de apresentar o nosso convidado chefe de hoje, Paulo Quintela. Bem-vindo, Paulo. Tudo bom? Somos amigos já, tá gente? A gente já teve uma conversa maravilhosa no restaurante dele, o Aratu, foi incrível. Eu fiquei muito liçãogeada, muito obrigada. Já deu até um rolar de canoa, né? Olha aí, não entrega, não entrega agora. E Paulo, é uma honra ter você no último episódio da temporada do Alagoas de Sabores. Muito obrigada de verdade. Nada, é um prazer estar aqui, divulgando a gastronomia alagoana. E você deixou a gente. Todo mundo ficou muito curioso, tá? Você não falou qual seria o prato que você faria hoje. O que é que você trouxe pra gente? Conta. Eu trouxe um dos meus favoritos, que é o taco. Como o taco é uma comida mexicana, como eu queria servir no meu restaurante, e é um restaurante alagoano, eu tive que fazer um taco da Lagoa. Então eu vou mostrar pra vocês. Eu fiz tudo com produtos locais. A minha tortilha com a massa de mandioca, feito com farinha de mandioca. Que legal. Entre o queijinho coalho, camarão. E eu já tô ansiosa pra levar esse taco pro prato aqui no Alagoas de Sabores. Vamos lá preparar? Paulo, você está oficialmente na cozinha do Alagoas de Sabores, que agora é sua. Seja bem-vindo. Estamos sentindo em casa já. Tá em casa já. E pra você se sentir ainda mais em casa, esse é o seu avental. Muito obrigado. Olha aí, que lindo. Você veio pra Jussara, gente. É isso mesmo. Olha só, e hoje, você também vai estar com uma convidada, que já já eu vou trazer ela aqui pra cozinha. Agora me fala um pouco como é o preparo desse prato. Bem, a gente já fez as tortilhas lá no restaurante que a gente faz lá. Elas são feitas de farinha de mandioca. Temos um queijinho coalho, aqui a gente vai fazer um cremezinho azedo, que é bem fácil. Uma pimentinha, que você pode usar se quiser, se não quiser, não precisa usar. Umas folhinhas, cebola e camarão. Simples e prático. E vai ficar gostoso. Tem uma certeza. Tem uma delícia. Esse é um dos meus favoritos. Então tá tudo certo. Eu vou deixar aqui você bem à vontade e vou conversar com a nossa próxima convidada especial. Joia, vamos embora. Fica à vontade, a cozinha é sua. Mais uma convidada ilustre aqui no sítio Marina Morena, no Alagoas de Sabores. Ela é Girlane Calheiros, chefe de cozinha da Casa do Pirão. Maravilhosa. Tudo bem? Tudo bem, Wilma. Prazer mais uma vez estar com você. E o prazer é todo meu de lhe receber aqui. É uma honra. Não, o que você me disse? O que gostou? Aí a gente vai conversar depois. É justamente sobre isso que vou falar. Porque eu vou chamar a matéria que a gente fez lá na Casa do Pirão. E eu já aproveito pra mandar um beijo pro Lucas, proprietário da casa. Olha, foi uma honra conhecer você. Vamos lá? Confiram com a gente. A Casa do Pirão abriu em 2016 no bairro de Cruz das Almas. E desde 2019 está aqui na Jatiuca, neste ambiente super acolhedor. Eu converso agora com a chefe de cozinha, Girlane. Vamos comigo? E quem comanda a cozinha dessa casa é ela que está ao meu lado, Girlane Calheiros. Que eu já sei que ama a culinária. Conte um pouco da sua história. A minha história, acho que a culinária já está no sangue da família em si. Minha mãe já nos passou a culinária. E é uma coisa que amo de paixão. E ao retornar à minha cidade, decidi engrenar na minha culinária novamente, que amo de paixão. Hoje estou aqui, há dois anos. Sou chefe, chefe da cozinha de um restaurante maravilhoso, cheio de sabores nordestinos, temperos contemporâneos. Tudo aquilo que a pessoa que vem de fora gosta de provar, a novidade. E aqui vai encontrar. A Girlane passou 25 anos no total, com essa questão da comida enraizada pela família. E me conta, esse amor veio da família e você passa isso também para os novos familiares e amigos também. Como é essa relação? É uma relação, é como a gente pode dizer, está no sangue. Aí hoje eu passo, tanto com muito amor, faço tudo aqui com muito prazer. Me dedico de corpo e alma a cada prato que é elaborado na casa, a cada receita nova que vem surgindo na nossa cabeça. E hoje tenho até filhas que engrenou na mesma profissão. Também, na mesma profissão. Isso, por amor, a comida, né? Como tem que dizer, estou feliz. O amor que passa para os amores. Isso, para os próximos. E adoro aquela história de, estou satisfeito, agradeço por tudo que você fez. Que coisa boa. Então, é uma coisa bem que eu nem tenho palavras para te dizer o que sinto ao preparar aquela comida. E olhar para você e você dizer assim, está maravilhosa. Isso daí me satisfaz a minha vida inteira. Olha, só de falar, você já transparece realmente. Porque é bom a gente fazer aquilo com amor, né? Tudo que a gente faz com amor é notório. É isso. E aqui a gente já sabe que o carro-chefe, o nome já diz tudo, né? Pirão, ele é o nosso protagonista. Fala um pouco desse cardápio, que é tão variado aqui. A gente encontra aqui vários tipos de pirão. Além de uma novidade do pirão de leite, que muitos não conhecem na casa, né? Que é um pirão que acompanha um prato de carne de sol. Que é perfeito, feito com queijo coalho, né? Com os outros temperinhos, segredinhos do chefe, né? Não se pode detalhar tudo. Já vi que ela não vai revelar para mim, gente. Já vi que ela não vai revelar. Mas, e o carro-chefe que também temos o chambaril. Que tem aquele pirão maravilhoso, bem forte. Você precisa provar, viu? Olha, olha, vou provar no seu, então vou conseguir depois terminar a matéria. Também temos o pirão da buchada, que é um prato muito bem pedido, né? Elaborado. E, assim, é aquelas diversidades de pirão. Que eu quero que você prove antes de terminarmos a entrevista. Você está mandando, eu vou fazer tudo. Os clientes chegam aqui, assim, vocês sempre dão sugestões desses cardápios? Ou eles preferem, assim, não, eu chego aqui, eu quero esse aqui. E tem isso, vocês conseguem... A gente tem um garçom maravilhoso que costuma vender muito bem, né? E ele sabe, eu trago cada prato de pirão que tem na casa. Às vezes os clientes já vêm, ah, eu vou comer aquele pirão. Mas ele fala tão bem de outros tipos, como do pirão de leite, que o cliente até diz, não, isso eu já comi, então vou provar aquele. Então, o cliente que vem à casa do pirão, ele sai satisfeitíssimo com os pirões da casa. Então, aí ele já vem certo praquilo, eu quero aquele pirão. Assim, não, mas vamos provar esse hoje, é novidade da casa. Aí acaba se trozando e gostando de tudo aquilo que provou e vai e volta, o que é melhor ainda, né? O que é melhor ainda. E aí você tá falando, a gente tá falando de amor, de sentimento, tenho certeza que a sensação ou a vontade de quando a gente quer comer uma comida regional, ter aquela lembrança daquela comida gostosa de interior, acho que o lugar certo é vir pra cá. Com certeza, aqui você vai encontrar, além do carinho, da boa recepção, você vai encontrar aquela comida que você vai voltar aos velhos tempos, casinha de vovó. Casinha de vovó, olha isso. Casinha de vovó, tem aquele pirão, aquele docinho de, como dizer, de mamão com o porco ralado. Sim, sim. Aquela coisinha bem típica, caseira, que você vai chegar e encontrar aqui na casa do curão. Essas lembranças e essas memórias afetivas da comida, marcam muito a gente, né, Islana? É, bastante, bastante mesmo. E, assim, me deixa bem orgulhosa esse tipo de coisa, né? É como eu. Viajei tanto tempo fora, depois retornei pra reviver minhas raízes e hoje faço tudo aquilo que o cliente gosta. A Gilene passou alguns anos em São Paulo, gente, e é bom estar nos olhos dela, né? É o prazer dela estar de volta a Alagoas e fazer a diferença aqui também, o cardápio, né? Os sortudos somos nós, né? É que viemos pra cá, quem vem, volta, tá satisfeito e fica tudo certo. Maravilhoso. É um orgulho pra mim, né? É um orgulho trazer conterrâneos que hoje venho passear aqui, muita gente me liga. Gil, você tá trabalhando, Anderson, na casa do Pirão, então vou a Maceió, vou provar a culinária nordestina. Não vem aqui, você vai encontrar todo aquele carinho. Ah, eu imagino, amiga. Então, assim, estamos sempre de portas abertas. Que coisa boa, então é um grande prazer, foi uma honra conhecer você, a equipe de Alagoas de Sabores tem só que aproveitar e agradecer cada oportunidade desses lugares que estamos conhecendo e conhecendo pessoas maravilhosas que fazem o seu trabalho com muito amor. Muito obrigada. Imagina, um prazer foi meu. Obrigada a vocês e deixo o convite a todos que virem a Maceió a conhecer a casa do Pirão. É isso aí. Ao meu lado, ele, que é o proprietário e segue o legado do seu pai, Paulo Jatobá, Lucas Jatobá, filho. Obrigada por estar conosco aqui no Sabores de Alagoas. Conta pra gente um pouco, a gente sempre pergunta, né, em todos os locais que estamos indo, como é que tudo começou, a história do local. Como é que tudo começou? Certo, tudo começou com a ex-sócia do meu pai, a dona Amanda, quando ela fundou a casa lá em Cruz das Almas. Após um ano, fui lá em 2015, 2016, começou. Em 2018, quase 2019, meu pai entrou em sociedade com ela. Gostou da casa, gostava dos pratos, sempre ia lá almoçar e tal. Gostou da casa e entrou em sociedade. Aí ele investiu e trouxe a casa aqui pra Melha Rosa, onde começou a ficar mais conhecida, digamos assim. E ele passou uns um ano e meio, dois anos administrando a casa aqui na Melha Rosa, até que, enfim, né, partiu dessa pra melhor e deixou o legado dele aqui, que hoje eu tô cuidando. E cuidando com muita responsabilidade, né, Lucas? Eu acho que você vivenciou, né, acompanhou, né, a trajetória do seu pai e é o momento de você construir a partida que seu pai deixou, né? Exatamente. Mas a casa eu vejo como um legado dele, de fato, as pessoas aqui que estão trabalhando nessa casa eu vejo como uma família, são sempre muito unidos, sempre muito brincadões. Eu acho que vocês já perceberam como a equipe aqui, sempre muito animada. E a gente busca transmitir isso pro cliente. Além da boa comida, da comida que lembra aquela, como a dona Gil disse, a casa da vovó, a gente busca trazer um ambiente muito familiar aqui também. E nesse momento que a gente passou, de alguns locais estarem fechados, como foi pra vocês, assim? É claro que a falta, né, é inevitável, mas vocês acrescentaram alguma coisa nesse cardápio pra não deixar que aquele cliente, assim, deixasse de ter, provaram o sabor da comida de vocês? Teve esse planejamento? O que é que vocês pensaram? Então, acho que a pandemia pra todo mundo foi bem pesado. A gente precisou se inovar, precisou melhorar sempre os nossos meios de atendimento, de entrega ao cliente e trazer novidades pro cardápio, de fato. A gente, como a dona Gil mencionou, a gente tem o pirão de leite, que ficou bem famoso aqui. A gente adicionou uns caldinhos que também são bem pedidos aqui na casa. Um deles que tá fazendo bastante sucesso agora é o caldinho de corno. Caldinho de quê? De corno. Ai, meu Deus. O pessoal gosta bastante. Eu sempre vi cliente aqui perguntando, ah, tem caldinho de quenga, o pessoal brincava, tirava a mão e pronto. Aí tem a promoção aqui. Tá, e esse caldinho já que tá sendo tão badalado, tem como é? Quais são os ingredientes aí? Já dá pra revelar? Eu deveria deixar na curiosidade, assim, né? Ah, mas falo só um. Ah, seja meu amigo. Mas ele é a base de macaxeira, com bacon, carne de sol, shark. É bem gostoso. Ele é parecido com o de quenga. A diferença é que o de quenga é a base de frango. Sim. Mas é uma combinação perfeita. Ainda mais se você gostar de uma pimentinha. Ainda tem a pimenta que é pra dar um tchan. É. Ah, mas é muito bom, né, Lucas? Assim, receber, pensar, né? Acho que todo momento difícil traz pra gente possibilidades de a gente reverter, né? De forma positiva, que é o que a gente mais deseja pra todo mundo, né? Acho que é isso, né? O que vale é isso. É vocês fazerem a diferença, né? Principalmente no sabor aqui dos restaurantes, né? Aqui em Alagoas. Eu acredito que é, como dizia meu pai, é em meio à crise que surgem as oportunidades. Então, a gente tá sempre tentando melhorar, sempre tentando ver onde a gente pode aprimorar, pra deixar a casa cada vez mais familiar, mais confortável pro cliente. E que consiga deixar uma lembrancinha nele boa ali, quando ele sai do restaurante. Isso. Que não seja só a comida que ele venha pra... o motivo pelo qual ele venha pra cá, mas sim a experiência do local. É verdade. O atendimento, tudo. Experiência, a memória. Lucas, a gente só tem a agradecer também a você. Muito obrigada por receber o Alagoas de Sabores. Toda a equipe já tá aqui, louca pra provar esses caldinhos. Não sei qual vai ser o caldinho que a gente vai provar. Mas a gente só tem a agradecer. Muito obrigada. Sucesso pra casa, pra toda essa equipe que é maravilhosa. Tudo de bom. Eu que agradeço a presença de vocês. Fico feliz que a casa tá tendo esse reconhecimento por parte de vocês também. E é isso. A gente busca sempre estar prosperando e cada vez mais crescendo. Sucesso, né? Vamos pra frente. Lembrando dizer que a gente tá localizado aqui na Melha Rosa, pra quem não conhece. E também, pra quem mora um pouco em distância, a gente tem outra casa lá no Shopping Pátio. Recado tá dado. Gente, um beijo. Obrigada. Pois é, vocês viram aí? Cada coisa deliciosa em um sarapatel. Realmente não tem como esquecer. Eu salivo até hoje. Foi ser uma danada. É uma explosão de sabores. Enquanto você gostou, eu fiquei muito feliz. E é sempre bom, né? Agradar aos nossos convidados. Ô, gente, ela é muito maravilhosa. Olha, hoje o nosso chefe convidado é o Paulo Quintela. Você cozinhou pra gente e agora aqui, no nosso programa, você é convidada e vai saborear o que ele está preparando. E eu já te convido pra irmos lá na cozinha pra gente bater um papo com ele também. Vamos comigo? Então vamos. Mas antes, a gente vai pra um rápido intervalo. E já já a gente volta. Já na cozinha do Alagoas de Sabores com a Girlane e o Paulo Quintela. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto